Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando, vou trazer mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje, galera, é a respeito aí de uma dica pra informática, pra você que usa o Windows 11, mais precisamente. Ou se você chegou através do título, pesquisando aí no YouTube, mano, já convido você a deixar aquele like, então, pra fortalecer aqui o canal, beleza? Windows 11, super atualizado, a versão que eu tô usando tá bem atualizadinha, eu tô gravando esse vídeo dia 24 de fevereiro, beleza? Então, você já deve ter pesquisado aí os métodos que apareceram, não serviram pra você, que é sobre o Onidrive. Se você ver aqui, todos os meus ícones da área de trabalho, eles têm um íconezinho diferente, tá vendo? Com um sinalzinho aqui de certo no canto, porque eu estou fazendo backup direto no Onidrive. Então, como que você vai desabilitar o Onidrive? Vou estar mostrando pra vocês aqui algumas opções, tá? Pra você estar desabilitando, beleza? Então, vamos lá. Primeira opção, se o seu tiver o íconezinho do Onidrive aqui embaixo, basta você vir aqui com ele, clica com o botão direito, tá? E você vai ver aqui os arquivos que estão sincronizados, tudinho, né? O que você conseguiu logar. Você vai vir aqui na catraquinha aqui, ajuda em configurações, beleza? Vem aqui em configurações e você vai abrir essa parte aqui, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em conta, beleza? E vai vir aqui em desvincular este computador, tá? Aqui vai ter a sua conta aqui, né? A minha tá aí embaçada, porque questão de segurança aqui do e-mail, né? Belezinha, você basta vir aqui e desvincular este computador. Ou você pode vir aqui em pastas, tá? E escolher as pastas que você quer que faça, que torne-se visíveis, né? Escolha o que deseja disponível em sua pasta Onidrive. Estarão disponíveis sob demanda, tá? Então, você pode desmarcar aqui o que você não quer. Se eu não quero essa pasta que apareça, vou lá e desmarco. Mas tem algumas coisas que não é possível interromper, como deu aqui a mensagem, beleza? Então, tem coisas aí que não dá de desmarcar, mas em si não dá. Então, por isso que muitas pessoas preferem logo desvincular tudo. Então, essa é a primeira forma, né? Se você tiver aí o íconezinho aqui embaixo, basta você vir aqui e clicar, ou clica nessa setinha e procura esse ícone. Ah, mas o meu não tá aparecendo ali. E agora, o que eu faço? Bem, aí você vai abrir aqui o seu gerenciador de arquivos, tá? No caso aqui, essa partinha aqui, explorador de arquivos. Vem aqui. Essa aqui é a parte do explorador de arquivos, certo? Aqui do meu computador. Estou no gerenciador de arquivos. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai vir aqui nessa partezinha aqui do lado, tem aqui Marcelo, ou seu nome, né? Pessoal e a sinalzinha da nuvem, que é do Onidrive, beleza? Aí você vai clicar aqui, certo? Cliquei aqui. Vem aqui pra essa partezinha aqui do lado aqui, ó. Tem aqui, informações do armazenamento da nuvem. Clica aqui. Vem aqui pra essa catraquinha de novo. E vamos voltar pra aquela pasta novamente. Você vai em conta novamente. E desvincula também novamente. Ah, mas se eu desvincular, cara, vai sumir meus arquivos? Não. Seus arquivos vão permanecer no computador e vão permanecer na nuvem até o que você fez de backup. Se você não fez backup, não vai pra nuvem. Se você fez, já tá lá, beleza? Então você pode vir aqui e desvincular também por aqui, beleza? Ah, essa aba aqui não tá aparecendo. E agora, mano? Meu aqui não aparece aquela aba. Por que que não tá aparecendo? Porque, mano, provavelmente você vai vir aqui, ó. Provavelmente aqui, visualizar, mostrar, painel de navegação. Vai tá assim, ó. Talvez não esteja aparecendo. Então você vem aqui em visualizar, mostrar, painel de navegação. E aí vai aparecer essa aba aqui com os arquivos aqui do lado, com esses íquinhos aqui do lado. Beleza, mano? Bem simples, né? Então deixa aquele likezão pra fortalecer aí, tá? Se você tá chegando agora aqui, se inscreve aí que eu sempre tô trazendo dicas de jogos, de emulador, dicas de informática. Assim, no geral, aqui nesse canal que é bastante eclético, beleza? Então é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fui.